RKA3JV Nos foi dada uma função f . E a pergunta é qual é o coeficiente do termo que contém x mais 2⁴ no polinômio de Taylor centrado em x igual a menos 2 da função f. Como de costume, veja se você consegue desenvolver por sua conta antes que a gente comece a trabalhar nisso juntos. Muito bem, vamos lá. O nosso polinômio de Taylor já tem um padrão de construção, mas é importante a gente lembrar que a gente está focando aqui, a gente está centrando aqui o nosso problema em x igual a menos 2. Então, a nossa aproximação vai ser feita toda baseada nas redondezas de x igual a menos 2. Portanto, quando a gente for construir o nosso polinômio P , P vai ficar assim. O nosso primeiro termo vai ser f dividido por zero fatorial. Zero fatorial é 1, não precisava escrever, mas eu quero deixar esse padrão o mais evidente possível. Vezes x menos, e aqui eu vou ter menos 2. Portanto, daqui para frente eu vou começar a escrever x mais 2 direto aqui. x mais 2 elevado a zero, já que é o nosso primeiro termo aqui, o nosso termo de grau zero. Bom, o nosso próximo termo seria f' sobre 1 fatorial. De novo, a gente está tentando deixar claro o nosso padrão aqui, portanto, a gente vai escrever 1 fatorial, embora não precise, é 1, não vai mudar nada. vezes x menos menos 2, que vai ficar mais 2 elevado a 1. Mais, o nosso próximo termo seria f' sobre 2 fatorial, vezes x mais 2 elevado ao quadrado. Embora eu queira só o outro polinômio de grau 4, eu vou continuar, que a gente está quase chegando lá. Então, f' de menos 2 vai me dar 3 fatorial vezes x mais 2 elevado à terceira. E, finalmente, o que a gente queria aqui é f'', então, vai ser a derivada à quarta, aqui em menos 2, vezes x mais 2 elevado à quarta, e aqui a gente vai ter um 4 fatorial. Então, o padrão fica bem evidente para você ver. Legal! Então, já dá para a gente responder a nossa pergunta, né? Qual é o coeficiente do termo que contém x mais 2 à quarta, aqui no nosso polinômio de Taylor? Bom, vamos lá! Olhando aqui o polinômio, esse termo está aqui, x mais 2 à quarta, nós queremos esse coeficientezinho aqui, é isso que nós estamos interessados. O número que está aqui multiplicando esse cara é o coeficientezinho de x mais 2 à quarta. Para isso, eu vou precisar aqui calcular a derivada à quarta dessa função f. Então, na nossa função fzinha aqui, nós vamos precisar calcular a derivada à quarta. Vamos lá, vamos trocar de cor aqui, vamos calcular essa derivada à quarta para calcular esse coeficiente. Vou começar fazendo a derivada primeira da minha função f, tá? A função f é x⁶ menos x³. Portanto, quando eu for derivar aqui, isso aqui vai ser a regra do tombo, vai cair o expoente e vai diminuir o 1 aqui. Então, vai ficar 6x, diminuir o 1, vai ficar 6x⁵, menos, aqui vou fazer o tombo também, vai cair o 3, então, vai ficar 3x era 3, caiu para 2, 3x². Então, essa é a nossa derivada primeira da função f. Calculando a derivada segunda da função f, nós vamos ter o seguinte, de novo, aqui vai tombar, vai ficar o 5 caindo, só que vai ter o 6, 5 vezes 6 dá 30x. Agora, aqui diminuiu o 1, de 5 virou 4, 30x⁴, menos, aqui tomba também, vai ficar 2 vezes 3, dá 6x¹, que aqui diminuiu 1. Fechou? Então, nós temos a nossa derivada segunda. Vamos, então, partir em busca da derivada terceira agora. A nossa derivada terceira, quando eu fizer a regra do tombo aqui, vai cair esse 4, vai ficar 4 vezes 30, dá 120x. e aqui vai diminuir 1, vai ficar x³, menos 6x¹. x¹ é o próprio x, quando cair esse 1 aqui, vai ficar 1 vezes 6, vai diminuir 1 aqui nesse x, então, vai ficar zero. Ou seja, vai ser uma constante vezes x, a derivada de uma constante vezes x, a própria constante vai dar 6. Agora, finalmente, eu consigo calcular a f'', que é a nossa derivada quarta, que é ela que eu estou interessado. Então, derivando aqui, vai cair 3, 3 vezes 120, vai dar 360, vezes x³, vai virar x². Então, a gente tem a nossa derivada quarta já pronta. O que nos resta agora é calcular em x igual a menos 2. Vamos lá, então, calcular f''. Bom, vamos trocar aqui, vai ficar 360, e aí eu troco o x por menos 2, então, vai ficar menos 2². Bom, isso aqui vai ficar menos 2² é 4, então, vai dar 360 vezes 4. Como eu vou dividir esse coeficiente aqui, esse pedaço de cima eu vou dividir por 4 fatorial, então, eu não vou fazer essa conta aqui, porque ainda vou ter termos para cancelar. Vai ficar 360 vezes 4, que é o f'', de menos 2, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 4 aqui vai embora com 4, beleza? E ficou 3 vezes 2, 6. Então, 360 simplifico com 6, vai sobrar 60. Então, cancelou tudo aqui, cancelou tudo aqui, ficou só 1, 60 dividido por 1 é 60. Portanto, 60 é o coeficiente aqui desse termo. A gente deve ter tomando 1, 60. Portanto, combinado. Se inscreva no biography, Ja, pessoal. As EXC O ברơi Seles Na Na Na